O Ministro da Saúde, Odete Belo Hateten, o Ministério da Saúde preocupa o movimento e a ponto de entrada da Sira. O Ministério da Saúde quase aumenta também o Ministério da Saúde cria decreto-lei com a barizinha jurídica com a vigilância epidemiológica, com a vigilância sanitária, a atuação da equipa de saúde da Sira em serviço e a fronteira onde cumpre o protocolo no BIH. O decreto-lei com a barizinha jurídica com a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária é a atuação do Presidente da República. O Ministério da Saúde é muito ansiedade, mas o ministério da Saúde é muito ansiedade, mas quando o estado de emergência declara que o estado de emergência para, o tempo é que a saúde é muito ansiedade, e a gente começa mais. A esperança que você acompanha também é uma mãe, por exemplo, nessa fronteira, mais 100 pessoas, mais 120 pessoas. a gente, aliás, mas o dinheiro que faz com a morrer com a morrer com o Brasil, e a gente chega mais perto. A gente, lá, os jantos morreram lámem, depois está, morrer na hora, e eu vou te mostrar o que vocês podem dar. Você tem condições para abrir a carantina, e o pessoal vai ter, em casa. Você tem a casa, e ele vai ter em casa e ele vai ter, em casa e ele vai ter. O governo Haruka Diploma-Nibba-Presidente da República o governo Haruka Diploma-Nibba-Presidente-Repub metropolitano. Depois de aceitar o regime deございます, o governo Haruka Diploma-Nimbba-Presidente-Restinal desempeñou independência do governo Haruka Diplom. Mas há alguma coisa com a pandemia da Covid-19, mas é algo qualquer uma. Há nenhum risco para o seu�� hoje. São presentes diretas crateradas. o governo até continua a promover no fute de medidas protese ou de garantação de pública. Celestina Telles, Elugayo, Giamen.